Salve galera! Casal 23 na área, beleza? Então galera, hoje eu estou aqui para mostrar o nosso novo carro O carro meu é da dona Priscila, a dona Priscila que está filmando Nós compramos um carro que vocês vão ver já já O carro é top Calma aí Que merda, ainda bem que não arrebentou O carro é top de linha galera Nosso primeiro carro, meu primeiro carro Eu comprei esse carro na verdade para trabalhar Não, não sei se pode falar, mas é na Uber Mas tudo bem né Mas está dando dó de trabalhar com esse carro Estou pensando em pôr umas rodas cromadas nele Sei não, mas já já vocês vão ver o carro Chega de enrolação e bora mostrar o nosso novo carro Galera, esse é o nosso novo carro Top Olha, olha Fica ó Top de linha Fica ó Show de bola E olha o painel dele Olha Olha o painel desse Eita bichinho Caiu aqui dentro Olha o painel desse carro Calma aí que tem musiquinha também aqui ó Ó a música Então galera Esse é o nosso novo carro Vai sair bastante vídeo Desse carro aqui Espero que vocês gostem Do... Meu Deus Calma aí Dá um salve aqui para os inscritos aqui ó Salve Então pessoal Espero que vocês gostem desse carro E vai sair bastante vídeo Assunto sobre ele Uns vídeos top Até umas pegadinhas se vocês quiserem Deixa no comentário Umas ideias de vídeo para mais Eu e a dona Priscila fazer Beleza? Não se esquece de se inscrever no nosso canal E... Seguem nós no... No... No Instagram Ok? Então Vamos menino nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima